Música Comissão de Função Pública ceifou prioridade uluga a funcionários casuais com tratado do apoio à política banheira e a recrutamento permanente. Presidente de Comissão de Função Pública, Agostinho Letêncio de Deus Hadetem, durante a CIDA e a Dados Funcionários Permanentes, Tamanê, Dadao, Equipa Comissão de Função Pública e Esforço, coordena o linhas ministrais roto, atorizista funcionários casuais, contratado no apoio político, atorizista funcionários casuais, que apresenta para o Conselho Ministro, no recrutamento permanente, pela prioridade uluga para a CIDA. Agora, Dadao, a minha tentativa desenvolver, o programa ainda para que ele resiste a nós funcionários, que é o carácter casuais, ou termos certos, ou política de apoio. Atenção, se carrega a banheira, e a tomar o recrutamento permanente, e a possibilidade uluga para funcionários, ou seja, não é, mas resiste a nós, tanto as agentes ou as casuais. Não é, mas resiste a nós. Agora, Dadao, a minha desenvolva-lhe, a cliutância apresenta para o Conselho Ministro, nós seguimos as orientações da sua excelência no Produto Ministro, e está atuando o registro para funcionários roto, que é o serviço e a linha ministrais, incluindo a gente de CIDA. Além de Né, Agostinho Letêncio, nos informar, que não é funcionário de CIDA e a instituição do Estado, o número, o Ministério da Administração Estatal, o Ministério da Agricultura, no Ministério da Obras Públicas, da necessidade de serviço, uma coisa que aumenta a quantidade de funcionários de CIDA e a instituição de Heracléia. A ONEM, o INTA partilha informações sobre o diagnóstico do mesmo aqui, funcionário no mesmo aqui do Anilma, que é o Ministério do Ensino Superior. Funcionário permanente, menos de 50. Enquanto o Ministério da Agricultura, o Ministério da Obras Públicas, não é o carácter de serviço, não é o serviço, não é o serviço, não é o bato base, então, o número funcionário, não é o bato, mais de mil, mais de mil. Mas isso não é o nosso dia nacional, até o município, não é o posto CIDA. Por exemplo, o Ministério da Admissão Jatá, se contamos muito, o funcionário não é o posto CIDA. O Ministério não é o atendimento, mas o base, com certeza, não é o número. o número de funcionários, tem que basear na necessidade de trabalho. Tiver dados do tal funcionário público e a Timor-Leste, a moto que lhe o rio é um todo o raciocínio, composto do funcionário permanente no funcionário agente de administração. Luciano Amaral, Lamberto da Silva, GEMEN.